Olá, tudo bem com vocês? É um prazer retornar aqui no programa Na Lente com vocês para mais uma entrevista muito bacana, gente. Ele que faz parte também da dramaturgia, tem mais de 40 anos de carreira. Só daí vocês já podem perceber que ele tem trabalho, né? Eu acho que ele já praticamente nasceu trabalhando. Mais da história desse grande artista, desse grande ator, Marcos Breda, e vocês são os nossos convidados. Fala, Marcos, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Prazer, obrigado pelo convite, estamos aí. Seja muito bem-vindo, é um prazer falar da sua carreira, você que praticamente já nasceu trabalhando, né? Não, na verdade, eu comecei até tarde, rapaz, eu comecei a trabalhar como ator somente com 20 anos. A minha trajetória antes de começar a trabalhar como ator era completamente diferente. Eu havia feito vestibular para engenharia mecânica, eu estava cursando engenharia mecânica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a partir de 1980 eu comecei a me interessar por assistir teatro, deu vontade de fazer teatro, até que eu comecei a frequentar grupos de leitura, etc., etc., e quando eu vi, estava virando minha profissão, uma coisa que eu, na verdade, eu nunca tomei essa decisão, foi uma coisa que foi acontecendo, acontecendo, e quando eu me dei conta, isso tinha virado minha profissão, tinha virado minha vida, e lá se vão 40 anos que eu trabalho com isso, sobrevivo disso, eu gosto muito da profissão, gosto muito de ser ator, embora não trabalhe somente como ator, eu trabalho também produzindo teatro, eu sou professor, eu dei aula durante muito tempo, eu fiz mestrado em teatro, então eu dei aula em universidade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu sou locutor também, então eu faço dublagem, eu gravo audiolivros, eu estou começando a dirigir teatro agora também, eu trabalho como astrólogo também, então eu sou piloto de kart também, então eu concordo com você, é uma mistura meio esquisita, né? Uma pessoa, setor, produtor, diretor, professor, dublador, locutor, piloto de kart e astrólogo, é meio... É, é uma mistura... Eu vou fazer terapia, eu prometo. E você também é graduado em letras, é isso? Exatamente. Em qual idioma? Não, então, eu comecei a fazer a faculdade de engenharia mecânica, fiz durante quatro anos, larguei, transferi para letras, e aí me formei em letras portuguesa, inglesa e literatura brasileira e inglesa, e a minha segunda língua era alemão, então eu... no curso de letras você estuda, né? Não só os dois idiomas, o primeiro e o segundo, no caso, que você escolhe inglês e português, inglês e alemão, além da língua portuguesa, evidentemente, mas você também estuda grego, estuda latim... Sim. Além de jornalista, eu também sou formado em português. Ah, que legal, que legal. Colegas, então. Somos. Ao contrário de você, eu fiz português, português, eu não me especializei em outro idioma, não. Então, agora, dependendo se eu retornar mesmo, mais um ano e meio, dois anos, aí eu tenho uma outra licenciatura, mas eu acho que, por enquanto, vou ficar por aqui mesmo. Mas eu acho extraordinário, assim, a língua portuguesa, eu acho ela incrível, eu gosto muito de, não só de ler, mas de ouvir, ela é muito... ela tem uma sonoridade bonita, os sotaques regionais são interessantes. Eu sou gaúcho, mas morei em São Paulo, moro no... Então, assim, uma coisa que me encanta muito é ver esses coloridos, esses fraseados, essas expressões idiomáticas que cada região do Brasil tem. Eu me lembro que uma vez eu fui a Portugal, era um festival de cinema, e eu tinha a maior dificuldade para conseguir entender o que as pessoas falavam, porque é um sotaque tão forte, eles falam tão rápido, que mesmo para nós, que somos brasileiros e falamos português, mas é tão diferente, é assustador. É verdade, é verdade. Marcos, olha só, eu acho fantástico quando a gente conversa com um artista tão completo como você, pesquisando sobre a sua vida. Eu já conheci o seu trabalho pela televisão, pelo teatro, pelo cinema, mas pesquisando um pouquinho, me deu, me aguçou ainda mais, sabe, aquele prazer de pesquisar, porque você é um artista completo, você é eclético, você já fez de tudo um pouco, tanto no teatro quanto no cinema, na televisão. E aqui no quadro Por Onde Ando e no quadro Entrevistas, a gente tem um trocadilho, a gente faz uma brincadeira em que eu menciono um ano e o artista, o nosso convidado, ele vai tentar lembrar ou a obra em que ele trabalhou ou o personagem. Com você, eu não vou nem me arriscar, porque você... Eu tenho uma ótima memória, eu lembro o que eu estava fazendo. Sério? Você pode dizer o que eu estava fazendo, eu tenho uma boa memória. Bacana, bacana, porque você não ficou praticamente nem um ano parado, enquanto você não estava na Globo, você estava na SBT, estava na Record, ou quando você não estava nessas emissoras, você estava no teatro ou no cinema. E isso realmente, assim, é fantástico. O seu currículo é um currículo que não é para qualquer um. Mas vamos lá. Mas, na verdade, a única época da minha vida que eu tenho uma parada nisso tudo foi durante os sete, oito meses que eu morei em Londres, porque, no final de 2000, até a metade de 2001, eu fui para a Inglaterra para estudar teatro lá, e aí eu dei uma meia trava. Paulo Betti está por aqui, isso é uma honra. A Adele Fátima também, é uma honra. Olha, a Adele Fátima, cantora, compositora, fantástica também. O que acontece? Eu parei... Porque, assim, quando eu fiz 40 anos, isso era ano 2000, eu decidi me dar esse tempo para dar uma estudada e dar uma certa mudança de rumo. Porque quando você, por exemplo, eu, para ir para Londres, eu apliquei para uma bolsa chamada Bolsa Virtuose, do Ministério da Cultura da época, e ganhei essa bolsa e fui estudar em Londres. E você estudar a interpretação, o teatro, enfim, em outro idioma é muito interessante, porque o danço obriga você a sair de todas as suas zonas de conforto, né? Todas as suas piadinhas, os seus truques, 90% não valem em outro idioma. Então, eu já trabalhava como ator há 20 anos, e tinha 40 anos quando eu fui para lá. Então, foi uma reciclagem profissional extraordinária, que eu me dei essa licença de fazer, porque eu falei, se eu não fizer isso agora, aos 40, não vai ser aos 60 que eu vou fazer. Eu resolvi fazer isso, e foi uma época muito rica da minha vida. Eu, inclusive, esse tempo que eu fiquei estudando lá, eu trouxe coisas muito valiosas que me valeram muito na época de eu montar o primeiro, o meu primeiro e único espetáculo de comédia del arte, usando máscaras, que era um servidor de dois patrões. Então, durante todos esses anos, eu trabalhei em todas as emissoras, inclusive algumas que não existem mais, como a Manchete, por exemplo. Isso. Eu comecei na TV Educativa, em Porto Alegre, em 82. Eu fui para a Globo, fui para a Manchete, voltei para a Globo, voltei para a Manchete, fui para o SBT, voltei para a Globo, fui para a Record, voltei para a Globo, fui para a Bandeirantes, voltei para a Record, voltei para a Globo, e voltei para a Record. Enfim, eu circulei... É um sucesso. Nesses 40 anos, eu bati muita perna. Meus filhos, que eles brincam comigo... Olha, Nath Costa, minha querida amiga. Beijo. Nesses 40 anos, meus filhos costumam brincar muito comigo. Eu tenho dois filhos, um chamado Jonas, que tem 18 anos, e outro chamado Daniel, que tem 14. E eles brincam... Inclusive, o Daniel também é ator, né? Estreou junto com você uma produção que nós vamos falar daqui a pouquinho também. Exatamente. Mas ele já era ator antes, ele já estava fazendo escola de teatro, tabladinho aqui no Rio de Janeiro, e depois estava cursando a Catsapá, que é uma escola de musicais. Gabriel Titã, meu querido amigo, que também passou. Então, assim, eles brincam comigo dizendo assim... Pô, pai, tu é mais rodado que pratinho de micro-onda. Mas isso é bom, isso é bom para você. É verdade, eu transitei muito. Durante todo esse tempo, ou eu estava fazendo teatro, ou eu estava fazendo cinema, ou eu estava fazendo televisão, ou eu estava fazendo duas, ou até três coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, teve uma época da minha vida que eu era o auge da esquizofrenia, porque eu estava com uma peça de teatro aqui no Rio de Janeiro, estava com uma outra peça de teatro em Porto Alegre, eu estava com... Que loucura! O meu colega, que eu estava dobrando o personagem com ele aqui no Rio de Janeiro, e, ao mesmo tempo, em São Paulo, eu estava gravando uma novela. Que loucura! Rapaz, imagina você fazer duas peças de teatro em Rio de Janeiro e Porto Alegre nos finais de semana, e durante a semana em São Paulo gravando uma novela. Não é para qualquer um, não. Rapaz, olha, é porque, assim, não só uma questão, acho, de fôlego, de condição física, de você disponibilizar isso, mas é tudo muito prazer, eu gosto muito de trabalhar, eu amo a minha profissão. Então, quando você gosta de fazer alguma coisa, você arranja energia, arranja tempo. Verdade, verdade. E nesses 40 anos, ô Marcos, qual personagem você guarda com mais carinho, qual personagem que te marcou mais nesses 40 anos de carreira? Olha, o que eu posso te dizer assim, eu posso te dizer, eu posso te falar de três personagens, um em cada lugar. então, no teatro, o personagem que mais me marcou, que eu mais amei fazer nesses 40 anos, e nesses 40 anos eu fiz 42 peças, mas o personagem que mais me marcou, que eu mais fui apaixonado era o Arlequim, da peça Arlequim, Servidor de Dois Patrões, que é um personagem extraordinário, um personagem de comédia da arte, do universo das máscaras e tal, é um criado esperto, meio maluco, meio esfomeado, enfim, mas um personagem que eu fiz com o maior carinho e foi uma coisa que, uma viagem extraordinária na minha vida e eu aprendi muito com ele. Isso foi um ato, e em cinema, eu te diria que foi o personagem chamado Mário, do filme Feliz Ano Velho, que eu rodei, que era sobre, na verdade, era uma adaptação do livro, do romance Feliz Ano Velho, do Marcelo Rubens Paiva, onde eu fazia um personagem inspirado nele, um personagem tetraplégico, que tinha tido uma fratura na sétima cervical, diferentemente do Marcelo Rubens Paiva, que teve uma fratura na quinta para a sexta, enfim, são detalhes, mas que mudam os movimentos que você é capaz ou não de fazer de acordo com a altura da nele. Então, esse personagem também foi um personagem extraordinário e um trabalho que literalmente mudou a minha vida, porque eu me mudei de Porto Alegre para São Paulo para fazer esse filme, e então a minha vida pessoal e profissional passou por uma maquinada radical com esse personagem, com esse personagem, e eu sou muito grato ao que eu aprendi com esse personagem e tudo que cercou esse personagem, especialmente o Roberto Gervitz, o diretor que me escolheu como ator para fazer esse filme e eu fiz teste para esse filme, eu fui escolhido para fazer o protagonista do filme através de teste, que foi uma coisa na época que acho que só minha mãe e meu pai e eu acreditavam que era possível e deu certo e é uma coisa que eu tenho orgulho de ter feito até hoje, o filme já tem 34 anos, exatamente 34 anos nessa época a gente estava começando a filmar o Filho Zanovelli, então assim, eu falei de teatro, falei do Arlequim, teatro, falei do Mário, isso em cinema, isso em TV, então eu fiz muitos personagens bacanas assim, mas eu acho que um dos mais divertidos que eu fiz foi um personagem chamado Pimpim na novela que rei sou eu, isso era 1989, há 31 anos, uma novela extraordinária, numa época que o próprio Projac ainda não existia, o Projac era um imenso descampado, onde só tinha a fachada do castelo, uma época que não existia internet, uma época que não existia TV a cabo e a audiência e o ibope de uma novela como aquela naquela época era uma coisa extraordinária, gigantesca, entendeu? Então, esses personagens, em televisão eu te diria ainda também um personagem que eu fiz numa novela chamada Caras e Bocas, que eu fazia o Pelópidas, que era um marido bobão, otário, que vivia sendo chifrado pela sua mulher, que era a abelha rainha e era muito divertido também. Isso já praticamente agora, em 2009, Caras e Bocas. Exatamente, mas em 2016, 2017, você havia mencionado essa novela da Record, o Rick e Lázaro, que eu fiz um rabino, mas essa novela foi muito especial não só pelo personagem, que era muito bacana, mas porque o meu filho fez a sua estreia em televisão e ele fazia O Meu Filho. Então, assim, foi um dos momentos mais incríveis da minha vida, eu entrar num estúdio de gravação, olhar o meu filho decorando o texto, gravando a sua ceninha da novela e eu ali emocionadíssimo, eu quase não conseguia gravar as cenas não só de nervoso que eu estava, mas também... De emoção também, né? Não, emocionado e ao mesmo tempo tentando ajudá-lo, tentando sugerir coisas para ele, tentando, meio com medo que ele esquecesse o texto, então foi uma epopeia aquilo, mas poucas coisas me deram mais prazer na vida do que dividir uma gravação de novela com o Meu Filho Caçula, que ele tinha só dez aninhos naquela época. E houve alguma influência sua, Marcos? Quero registrar a presença da ex-chacrete Mariângela Furtado. Um beijo, Mário. Sucesso. Um beijo, um beijo. Eu, rapaz, para mim, você me perguntou exatamente o que que teria... Se houve alguma influência sua, né? Porque você já é um ator já consagrado, provavelmente os seus filhos também se espelham em você, o sucesso do pai. Houve essa influência? E até mesmo da sua esposa, né? Na verdade, eu acho que mais de qualquer outra coisa, os meus dois filhos estão acostumados a subir no palco e ir no meu camarim desde bebê, né? Eu me lembro que o meu primeiro filho, o Jonas, ele tinha... Ele tinha menos de um aninho quando ele entrou comigo no meu camarim para me ver, me maquiar e tal. Então, são dois meninos que cresceram subindo no palco, vendo o pai trabalhar. Embora o mais velho não tenha se interessado pela profissão. O mais velho, o Jonas fez vestibular para design na PUC, está fazendo um curso de design, que muito me orgulha, eu acho maravilhoso o trabalho dele. Claro, claro. Eu tenho convidado ele para desenhar, inclusive, logos, coisas relacionadas a trabalhos meus, né? É o meu... Se eu tenho um projeto pessoal, eu vou chamar meu filho para fazer o desenho de uma peça. Uma coisa que... Quando a produção é minha, Senão também não sou louco de ficar. Assim, eu faço isso não só porque ele é meu filho, mas porque eu acho ele competente, eu acho ele profissional e eu acho que ele tem um futuro brilhante pela frente. E o Caçula não. O Caçula realmente, ele com sete aninhos, ele falou, papai, quero ser ator. Olha só! Já de personalidade forte, né? É, não. O Daniel sempre teve uma personalidade muito forte e ele começou a fazer, estudar teatro, fez essa novela comigo, continuou estudando teatro, já fez três peças e agora esse ano a gente deve fazer um filme juntos em São Paulo. Então, rapaz, eu fico muito comovido de ver aquele moleque trabalhando, meus dois filhos, quer dizer, qualquer pai que ama seus filhos fica babando, né? Com certeza. Fazendo cada um o seu caminho e de uma certa maneira eu podendo ajudar a ser testemunha dessa jornada, para mim é motivo de muita alegria, eu fico muito comovido. de ver eles crescendo e cada um na sua vibe, no seu caminho, construindo o seu caminho e eu vou aprovar aquilo que eles amarem fazer porque é isso que um pai tem que fazer. Um pai não tem que forçar o filho a fazer nada, o pai tem que dar condições do filho estudar e informações para ele escolher o caminho dele, porque é dele, não é seu, nem meu, é dele. Legal, muito bom. O caminho dele, né? E nós vamos ficar aqui torcendo, né? Porque talento, talento ele tem. Mas sabe o que é? Se fosse só eu que achasse, eu ia achar que o meu olhar de pai apaixonado poderia estar nublando a minha visão. Mas não, o Jonas, ele fez vestibular, ele passou, ele está cursando, ele tira boas notas, os trabalhos dele são elogiados pelos professores. Então não é o meu olhar de pai. O menino tem um jeito para a coisa. O próprio Daniel, não foi porque o pai é ator que ele foi chamado para fazer a novela, ele foi chamado para fazer a novela porque eu indiquei ele para o teste, ele foi lá, fez o teste e passou pelos méritos dele. E não é por minha causa, a única coisa que eu fiz foi apontar a porta, mas ele foi até lá, ele bateu na porta, ele mostrou o seu valor, o seu estudo, o seu esforço e ele entrou por méritos próprios, eu não tenho a pretensão de achar que ele me deve coisa alguma, não me deve mesmo. O que eu procuro fazer é apoiar, amar e fazer o meu melhor para que eles possam fazer aquilo que só compete a eles fazer. Muito bom. Eu posso fazer, nada mais. Marcos, para a gente matar a saudade, nós vamos relembrar aqui alguns dos seus personagens. Como são vários personagens, inclusive você já citou algum deles, nós vamos pincelar, digamos, aqueles personagens que ainda estão na memória do público, aqueles personagens que as pessoas mantêm aquele carinho, aquele sentimento saudosista com relação aos personagens. Nós vamos lá em 1991, na novela Vamp, quando você dá vida ao Rafa. O que esse personagem traz na bagagem de saudade do Marcos Breda? Era um personagem muito divertido, muito bacana, era um anjo. Agora você vê a loucura, é um anjo da guarda de uma vampira, no caso. Está vendo? A Natasha, a vampira Natasha, Cláudio Hanna. E virou minha amiga, minha colega, a gente fez teatro juntos depois. Ela é uma pessoa que eu adoro, acho ela uma pessoa adorável e uma excelente atriz, uma excelente colega. A gente fez um espetáculo chamado Farsa, onde ela, mais a Luciana Braga, mais a Bianca Baiton, mais o Mário Borges, o Sérgio Maroni e eu. E nós vamos o Brasil inteiro com esse espetáculo. e a gente foi muito feliz. E Vamp me trouxe de presente não só a Cláudio Hanna, mas tantos outros atores e atrizes com as quais eu pude contracenar. A Bete Coelho, que fazia par romântico comigo, meu personagem. Ele encarnava nela, porque ela era uma vidente, uma paranormal. Enfim. O Nuno Lealmaia, com quem eu já tinha trabalhado em Mandala, que é meu amigo até hoje. A gente fez uma série ano retrasado juntos. Ele é um querido, adoro o Nuno. O Neila Torraca, que é um ator extraordinário, uma pessoa de uma generosidade gigantesca. É um cara extremamente bem-humorado. Eu volto e meio e encontro com ele, a gente conversa. E uma das coisas que Vamp me trouxe, além de um personagem maravilhoso, aquele anjo, foi a possibilidade de conhecer e trabalhar com colegas que são meus amigos até hoje, a gente que eu admiro demais. Além de ter sido a segunda novela que eu fiz com o Jorge Fernando. Eu havia feito Que Rei Sou Eu, com ele, em 89, Vamp, em 91, depois Caras e Bocas. Eu fiz também Zazá em 97 com ele e depois a última novela que eu fiz com ele foi em 2019, ou 2009, que foi Caras e Bocas. Caras e Bocas. Partiu ano passado. Ele foi um cara maravilhoso. Eu fiz quatro, cinco trabalhos com ele e eu devo muito a ele não só os convites para trabalhar, mas tudo o que eu aprendi com ele, porque ele era uma pessoa iluminada e um cara muito maravilhoso. É. Já em 1995, você dá a vida de dar um personagem. Eu quero ver se você é bom de memória mesmo, hein? A novela era As Culpilas do Senhor Reitor. Tenente Gama, Tenente Gama. Olha, a Ana Matalete, grande maquiadora. Você é bom, hein? Cara, eu tenho uma memória boa, sabia? Era o Tenente Gama, era um personagem que era um militar, evidentemente, e onde eu contracenava com alguns colegas, atores, até a Débora Bloch, a Luciana Braga, que faziam novela, o Du Moscovius. e tantos atores e atrizes que estavam nessa novela no SBT. Essa época que eu estava com uma novela em São Paulo, fazendo Bailei na Curva em Porto Alegre e fazendo, como diria, Montaigne aqui no Rio. Era precisamente essa época que eu falei agora há pouco. Eu gravava essa novela, Os Pupilas do Senhor Reitor em São Paulo, fazia Bailei na Curva em Porto Alegre, teatro, e fazia teatro aqui no Rio, como diria Montaigne. Então, essa novela foi muito legal, muito divertida. A gente estava muita risada no nosso trabalho lá e era uma época de muita loucura porque eu estava sempre numa ponte aérea maluca para cá e para lá, para cá e para lá e adorando, diga-se de passagem. E logo depois você emendou na Explode Coração, não é isso mesmo? Que eu acho que também foi o mesmo ano, em 95, já para 96. E logo depois disso eu emendei com Chica da Silva na manchete. Foi, na manchete, na manchete, Walter Avancini. É, foi em 97, Fale de Coração, depois fiz Chica da Silva com Walter Avancini e depois é que eu voltei para a Globo para fazer a novela Zaza, com a Fernanda Montenegro. Que foi em 97. Exatamente. Em Chica da Silva, ô Marcos, você dá a vida ao Amadeu. Foi um divisor de águas ali para você, já que você interpretou, digamos, um personagem bem diferente daquilo que você já tinha feito, era uma novela de época, inclusive era uma novela muito, não é criticada no sentido ruim, pejorativo da palavra, mas era uma novela que estava na mídia, todos os críticos falavam da novela por conta do apelo sexual, sensual que a novela propagava. Foi uma novela também divisor de águas na sua carreira? Rapaz, eu aprendi muita coisa lá, foi a primeira e única vez que eu trabalhei com a Avancini. A Avancini era um gênio, porém um pouco, vamos dizer assim, turbulento, mas assim, foi um aprendizado muito interessante, eu fazia um personagem que fazia um par romântico com a Silvinha Buarque e era também o ex-amor de Drica Moraes, que é minha grande amiga com quem eu trabalhei junto desde 87, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro e esse personagem, a tragédia pessoal dele, porque ele morre no início do segundo capítulo, desencadeia várias tramas da novela, então você fazer o primeiro capítulo de uma novela e seu personagem é um anti-herói que acaba sendo enfocado no início do segundo capítulo, foi um trabalho que me exigiu muito fisicamente, psicologicamente, foi um aprendizado muito bacana, eu tenho muito carinho pelos meus personagens assim, porque cada trabalho, cada personagem te ensina muita coisa e eu sou um bom estudante, eu gosto de aprender, gosto de estudar, gosto de aprender com os personagens e principalmente com os meus colegas, tem tanta gente talentosa, eu sou um cara que se você perguntar quem são os seus atores favoritos, eu vou ter a maior dificuldade de te dizer, porque eu admiro tanta gente, eu sou fã de tantos colegas, de tantas atrizes, de tantos atores, que eu sou, eu certamente, se eu te listar 20 atores e 20 atrizes que eu admiro, eu vou estar sendo injusto com vários outros que eu admiro tanto quanto e gosto tanto quanto, entendeu? Eu sou bom de plateia, eu gosto de aplaudir os meus colegas, eu sou fã dos meus colegas e eu gosto dessa energia de aprender com eles, olhar para eles e com cada um aprender alguma coisa, todo mundo tem algo a aprender e ensinar com todo mundo, pelo menos na minha professora. Concordo. Marcos, nós vamos dar um salto agora e nós vamos para 1998, quando você, eu acho que você ingressa em Malhação pela primeira vez, mas porém você retorna em Malhação também numa outra etapa, se eu não me engano, em 2004 para 2005. Como que foi você participar dessa novela Tim, que o público era bem diferente, a linguagem era bem diferente? Era muito legal, a primeira vez que eu fiz Malhação, eu fazia um trambiqueiro chamado Mestre Rava, que ele era todo meio, a gente fazia até uma brincadeira em cima do Walter Mercado, que era aquele mago, que ligue já, não sei o que e tal, só que o meu personagem, claro, era uma galhofa, ele era trambiqueiro, ele era falastrão e claro, um vigarista, mas era muito divertido, a equipe era legal, o personagem, a gente dava muita risada e muitos atores que hoje já estão, enfim, há muitos anos na carreira eu vi moleque começando, então, isso também é fascinante, você ter contato com várias gerações, eu, por exemplo, eu fiz agora essa novela da Record, o Rick Lázaro, onde eu era filho de Paulo Figueiredo, um galã de novela que eu, quando era criança, via na TV e de repente eu estou ali, eu sou filho dele na novela e eu contrassenando com um cara que eu admirava desde criança, é um motivo de muito orgulho, sabia? É muito bom você aprender com as pessoas que você viu desde pequenininho, desde pequenininho, então, é bom você ver as gerações passando e você surfando a sua onda com os teus colegas de geração, eu sou da geração do Chico Dias, do Marcos Palmeira, do Marcos Frota, do Guilherme Fontes, do Guilherme Leme, meus colegas de geração, os caras que estão hoje por volta de 60 anos, então, eu acho muito bacana essa dádiva do tempo, porque o tempo, ele te tira algumas coisas, mas ele te dá outras incríveis, é muito legal, assim, você ver que o tempo te traz maturidade, uma capacidade de reflexão em cima das coisas e eu, Dora Pelegrino, falaram em Boatrista e ela, óbvio, beijo. Ótimo, maravilhoso. Então, alguém aqui, inclusive, a Bárbara Martins, de onde eu? Isso, o El Calazans pergunta se você fez mandala, você fez, você interpretou o Hans, não é isso? Exatamente, um viciado em heroína, cocaína, morfina, tudo que você pode, todas as inas, de cafeína, de cafeína, ele é drogado, um jovem atormentado e tal, mas foi um trabalho muito legal, Dora Pelegrino, amor, beijo, era, eu conheci, trabalhava com Raul Cortes, que fazia meu padrasto na novela, com a Vera Ficha, com o Felipe Camargo, que é a missão, o Raul já partiu, mas o Felipe Camargo hoje fez teatro junto, é um colega que eu admiro, que é um amigo pessoal, um cara que eu tenho o maior carinho, então, isso é legal, isso vale a pena, isso é bacana. Ótimo reconhecimento. Ó, a Bárbara Martins, que não é boba nada, ela falou que te encontrou ontem, mas esqueceu de te dar os parabéns pelo dia do ator, e ela aproveita aqui a live para justificar, digamos, esse esquecimento dela. Imagina, obrigado, obrigado. Todo dia, dia do ator, porque o ator que se diverte, ele não trabalha nem um dia sequer na vida, ele está sempre brincando, se divertindo, ao mesmo tempo que está trabalhando para caramba, só que isso é uma coisa que o Marcello Mastroianni disse uma vez, que eu achei incrível, aliás, um ator extraordinário, ele dizia assim, eu sou um homem de sorte, eu faço o que eu gosto, por isso eu não preciso trabalhar, isso é muito legal. quando eu crescer quero ser metade do que o Marcello Mastroianni foi, e olhe lá. Marcos, você na sua fala anterior, você menciona, digamos, a sua faixa etária de idade com relação aos outros artistas. Você como ator, e você trabalha em diversas produções, já fez desde um usuário de droga a um homem que hoje podemos dizer metrosexual, você tem problema em falar da sua idade, você se considera um cara vaidoso, mas você não tem problema em falar da sua idade? Não tem problema, eu nasci no dia 14 de outubro de 1960, portanto, daqui a menos de dois meses eu faço 60 anos, isso não é um problema nenhum para mim, muito pelo contrário, até porque se fosse um problema eu estava ferrado, porque a idade ela não está se preocupada se você tem problemas ou não tem problemas. O tempo não está nem aí para você, essa que é a verdade, então, bora, você perde algumas coisas, você ganha outras, mas está valendo, estou curtindo, estou feliz de ter a idade que eu tenho, eu aproveitei meus 20 para caramba, meus 30 para caramba, os 40, os 50, os 60, e que venham mais, aí eu tenho a perspectiva de viver mais uns 40 anos, se eu chegar aos 100, amém, amém, e eu quero trabalhar até o último dos meus dias, porque eu não quero me aposentar, porque eu adoro trabalhar, adoro, e ator pode trabalhar até bem velhinho, porque existem personagens de todas as idades, sempre vai ter um personagem para mim, se Deus quiser. já estão falando que você tem 60 com cara de 35, algumas pessoas estão te chamando de guri, em algumas regiões, garoto, moleque, fazendo referência à sua idade. Eu sou gaúcho, gaúcho é guri, não é garoto, é guri, mas eu não tenho problema nenhum em falar da minha idade, em falar das coisas que me são importantes, tem muita gente que perguntava, em relação a não sei o que, a sexualidade, não sei o que, eu falei, bom, o fato de, eu casualmente sou heterossexual, mas isso para mim não é motivo nem de orgulho, nem de vergonha, é apenas a minha orientação sexual, não é uma opção, ninguém tem opção sexual, ninguém pode optar em ser homossexual, em ser heterossexual, em ser bissexual, as pessoas são aquilo que elas são e elas têm que ser respeitadas porque não é uma decisão, é uma orientação. Então, no meio dessa loucura toda onde a gente hoje em dia está vivendo, eu estou aqui no cantinho porque eu estou conectando aqui o meu... Celular? Isso aí! Ju Corenção, beijo, Ju. Está acabando aqui a minha bateria, então para não ficar pendurado eu resolvi conectado. Mas eu estou falando dessa coisa de sexualidade, assim, eu... Numa época dessas onde existe não só misoginia, homofobia, racismo, xenofobia, nós vivemos numa época, eu acho que, de um atraso, de um... Nós voltamos ao passado, naquilo que o passado tem de pior em um monte de áreas da vida. É uma época, hoje em dia, em que determinada escrotidão... O escroto, hoje em dia, se orgulha de ser escroto e fala isso aos quatro ventos. Racista, se orgulha de ser racista. Machista, se orgulha de ser machista. Homofóbico, se orgulha de ser homofóbico. Misógino, homens que maltratam mulheres, que ficam afirmando uma masculinidade tóxica e frágil para caramba. Eu acho trágico, hoje em dia, por exemplo, essa questão da orientação sexual ser sequer uma questão. Eu não acredito que, em 2020, as pessoas ainda estejam preocupadas, apontando o dedo na direção de alguém para apontar a raça dela, a orientação sexual dela, e a questão de gênero, a questão... Meu Deus do céu! Na verdade, claro, eu entendo que isso é uma forma de opressão, de manipulação, é uma forma de... Eu me lembro sempre do Cazuza quando eu vejo uma coisa dessas. Essa época que a gente está vivendo agora, eu me lembro de uma canção do Cazuza que eu gostava muito. Eu conheci o Cazuza quando eu fazia mandala, porque eu fazia um bocado e eu encontrei com o Cazuza uma noite numa boate no Rio de Janeiro e ele sabia que eu fazia um drogado, a gente não se conhecia, ele falou assim, garoto, tome cuidado com as drogas, os problemas não levam a nada e tal. Eu me lembro que ele cantava uma música que ele cantava um dos versos dela era te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam o país inteiro num puteiro porque assim se ganha mais dinheiro. Uma lenda super atualizada, são os dias que vemos hoje. Eu acho que se Cazuza vivo fosse, ele diria meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder. É verdade. E hoje eu quero uma para viver. Marcos, assim, como eu falei desde o início da nossa conversa, você foi um perfil que me surpreendeu nas minhas pesquisas e vendo você falar também sobre esse assunto, vendo você falar de uma forma tão tranquila, demonstra que você também tem uma mente evoluída, uma espiritualidade também muito evoluída. Eu faço, eu tento fazer o melhor possível para mim, assim, eu faço psicanálise há quase 30 anos, né? Eu procuro olhar para mim e ser uma pessoa melhor para poder conviver melhor com os outros, para poder trabalhar melhor, porque essa coisa de achar que é artista é apenas se preocupar com o seu trabalho e ignorar o que está em volta dele, eu acho isso um absurdo, porque um artista é um formador de opinião, o artista em si, o artista em sua obra é um lugar de reflexão sobre a realidade que o cerca e eu não me furto a exprimir minha opinião sobre o que anda acontecendo nesse tristíssimo Brasil 2020, entendeu? Eu acho que é obrigação do ator, de todo artista, ele criar espaços de reflexão sobre a realidade do seu tempo, entendeu? Então, eu faço força para isso, eu faço força para ser uma pessoa melhor, cometo erros como todo mundo, mas eu faço força, uma força muito grande para tentar ser justo, para tratar as pessoas como eu gostaria que me tratassem e tentar entender que eu vivo numa realidade onde eu sou um macho branco que sempre gozou de determinados privilégios e que esta pessoa, este lugar de fala está em desconstrução e que é a minha responsabilidade. Talita Leoneli, lindona, beijo, é a minha responsabilidade refletir sobre isso, mudar, fazer a minha parte sobre isso. A gente vive em uma sociedade machista para caramba, uma sociedade racista para caramba, uma sociedade, um dos países, uma das sociedades mais desiguais do mundo, onde meia dúzia de abonados detém verdadeiras fortunas e a grande maioria não tem sequer o que comer. Então, um ator, um artista que vive numa realidade dessas tem obrigação, eu acho, de refletir e de fazer do seu trabalho também um lugar de reflexão, um lugar de crítica, de contestação, de transformação, porque senão melhor fazer outra coisa. Com certeza. Marcos, apesar desse problema que nós estamos enfrentando, o mundo vem enfrentando por conta da pandemia, existe algum projeto, existe já alguma obra que nós podemos matar a saudade de você já em 2021, seja na televisão, no cinema, no... Sim, sim. No ano de 2020, quando começou, eu achava que eu ia emendar um trabalho no outro, porque eu estava começando a rodar um longa-metragem em março, chamado Lully, do César Rodrigues. No mês de abril, eu estaria em São Paulo rodando um outro longa chamado Cordialmente Teus, do Aymar Labaki. Em maio, eu teria uma novela da Globo para rodar. Eu teria uma peça de teatro que eu estava dirigindo, chamada Ele e Ela e uma garrafa de vodka. Eu estaria fazendo também Oleana, como ator. eu teria um filme, um longa-metragem do Tabajara Rus para rodar no segundo semestre. Eu tinha um monte de coisas para fazer e eu tenho um monte de coisas já feitas que estão na prateleira para ser lançadas. Filmes, eu fiz... Não, esse monte de coisa seria só em 2020? Você iria fazer? Só em 2020. Você vai ter que desdobrar uns três ou quatro, hein? Pois é, mas eu sempre fiz isso. Eu sempre trabalhei em várias coisas ao mesmo tempo e eu tenho filmes na gaveta que já foram filmados que devem ser lançados assim que passar essa pandemia. Então, eu rodei um longa-metragem... Eu rodei quatro longas-metragens nos últimos... Cinco! Cinco, seis longa-metragens nos últimos dois anos. Então, eu tenho seis filmes para estrear. Quem vai ficar com o Mário do Shushen, que é um longa-metragem que eu rodei ano passado. Na época, minha mãe faleceu. Isso foi uma loucura porque eu passava os dias filmando e de noite minha mãe na UTI. Até que ela faleceu no dia 28 de maio. No dia 29... Era dia da minha folga da filmagem. Aí, eu fiz a velória da minha mãe, mandei para a cremação e no dia 29 de manhã a cremação dela foi Margot Ferreira, da TV. Essa é uma grande amiga, grande apresentadora, repórter, jornalista. Beijo, amor. Sucesso. Quem está aí também é a André Veiga, ex-Paquita da Xuxa. Minha querida amiga, adoro a André. André Veiga. Eu também adoro o trabalho dela. Maravilhosa. Acompanho, sigo. Então, o que aconteceu? Nesse filme, dia 29, eu fui cremar a minha mãe às 11 da manhã e ao meio-dia estava no set de filmagem para filmar a tarde toda. E tudo bem. Por quê? Porque eu pensei na hora. Depois da maior dor da vida, o maior prazer da vida. É, Marcos. Só uma pessoa evoluída como você para pensar dessa forma e conseguir num momento tão difícil, né? Ou uma pessoa apaixonada por aquilo que faz, entendeu? Porque, para mim, ir trabalhar depois de cremar a minha mãe foi um bálsamo. Foi um bálsamo. Eu estava arrasado, destruído. Imagina, qualquer pessoa que já perdeu a sua mãe sabe uma tristeza absoluta. E eu sou filho único, porque a minha irmã que eu teria, ela faleceu. Meu pai já morreu há mais de 20 anos. Então, eu sou totalmente órfão. Então, para mim, aquele dia, aquela coisa horrorosa de você cremar a sua mãe, você se despedir dela. E, ao mesmo tempo, depois eu saí dali e eu pensei que bom que eu tenho que trabalhar, que eu posso transmutar essa energia em beleza, em amor, em arte, em coisa boa. Foi maravilhoso poder trabalhar no dia mais triste da minha vida, num dos dias mais tristes da minha vida. Na gente. O meu pai partiu também foi muito ruim. Mas eu também estava trabalhando naquela época, graças a Deus. Eu estou sempre trabalhando, né? você nasceu trabalhando. Não, por mais dolorosos que alguns momentos sejam, eu tenho meu trabalho, né? Eu tenho a minha carta na manga, meu as de ouro. O prazer que eu tenho de ser um ator, de ser um artista e transformar as minhas dores e prazeres em algo além deles, que é arte. O orgulho de você. Que bom. Que bom. Marcos, eu quero te agradecer a sua participação no programa Analente, você que com maior presteza veio contar um pouquinho da sua trajetória, relembrar grandes personagens, trazer pra gente novidades que 2021 está chegando aí e vem com novidades. Nós podemos matar essa saudade de te ver, de te acompanhar em alguma produção. Eu só tenho que te agradecer. e ouvindo essa história forte que você vem contando, realmente nos emociona, nos deixa realmente boquiabertos, porque é uma história fantástica. Parabéns mesmo, de coração. Imagina, olha, eu queria agradecer demais o seu convite, as pessoas que participaram da live, o carinho que cada um mandou aqui pra gente, pra mim, pra você. E desejar muito sucesso pra você no seu trabalho, na sua carreira, nas suas lives, enfim, em todos os projetos que você se dedicar. E um beijo carinhoso pra cada uma das pessoas que estiveram por aqui nessa pequena viagem junto com a gente, tá bom? Tenha uma linda semana, um fim de semana pra você. Obrigado. E a gente, saúde, e a gente vai sair fortalecido disso tudo. Obrigado. Quero mandar um beijo também pra todos vocês que se acompanharam, em especial a nossa amiga aqui, a Bárbara Martins, que acompanhou desde o início. E vale ressaltar, Marcos, que a nossa entrevista, eu vou salvá-la daqui a pouquinho no nosso IGTV, mas em breve nós vamos disponibilizar trechos dessa entrevista no programa Na Lente, na TV, e também em breve no nosso canal no YouTube. Então, pra vocês que acompanham essa entrevista, e se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, vale a pena, porque nós temos diversas entrevistas tão fantásticas como a sua. Lorena Teixeira, minha amiga, um beijo pra você também, Lorena, que sempre acompanha o nosso trabalho aqui, um beijo pra você, e eu aguardo vocês. Ó, Igor Laiso, esse grande ator também, Pingo, esse grande personagem, nosso amigo, que tá sempre acompanhando, 2021, vem que novidade pra ele também, tá, ô Marcos? todos nós. Se Deus quiser, boa sorte, sucesso pra todos os colegas que estão por aqui. E eu queria terminar dizendo uma coisa, eu... Fica à vontade. Não, eu estudo astrologia há 35 anos, e eu sempre fiz mapa astral, dei de presente de aniversário pros meus amigos, pros minhas amigas, fiz interpretações e tal, e agora tô fazendo isso também profissionalmente. Eu tenho, nos últimos 10 dias, eu tenho atendido uma média de duas a três pessoas por dia, todos os dias. Então, se alguém quiser fazer o seu mapa astrológico, eu garanto que vale a viagem. Venha. E como que as pessoas fazem pra fazer contato com você? Oi? Como que as pessoas fazem pra fazer contato com você? Pelo próprio Instagram. Mandar um direct. Mandar uma mensagem direta. Exatamente. Tá bom? Então, pra vocês que querem um mapa astral, fala um pouquinho, ô Marcos, O mapa astral seria o quê? Seria um norte que as pessoas vão ter no seu dia a dia, nas finanças, no trabalho, na carreira profissional? O mapa astrológico, ele basicamente, ele é uma espécie de radiografia das potencialidades da sua alma, desde o momento que você nasceu ao longo de toda a sua vida. Então, olhar pra aquela mandala astrológica e interpretar aqueles sinais de uma maneira que você possa entender a si mesmo melhor, melhorar a sua relação com os outros e entender os processos vitais aos quais você está inserido, nos quais você está inserido, a astrologia, ela é muito útil. Eu tenho aprendido muito nesse tempo todo que eu estudo e agora que eu tenho trabalhado diariamente com isso, dando consultas, é um aprendizado ainda mais incrível porque eu vejo cada pessoa é um universo e com cada universo eu aprendo bastante. Então, quem quiser ter um encontro comigo, porque eu faço videochamada e eu converso sobre o mapa de cada um, eu desenho, calculo, explico e falo sobre os últimos seis meses e os próximos seis meses e cada pessoa está envolvida. então, quem tiver interesse, venha, será bem. Vale a pena. Eu vou tratar com todo o carinho que eu trato, todo mundo que eu tenho tratado. Obrigado. E está vendo como eu não estava errado? Eu senti já a sua essência, essa positividade que você tem, essa carga, essa luz positiva ao você falar porque você transmite isso, você transmite positividade, você transmite paz, então não estava errado. Para você ver, alguma coisa a gente tem que ganhar com a idade, os 60 anos, que seja um pouco de serenidade. Sucesso, o Igor Laje disse que trabalhou com você em VAMP, em 1991. É, eu me lembro. Abraço, colega, bom saber de você. Gente, obrigado pela participação de vocês aqui, reforço, se vocês ainda não são inscritos lá no canal do YouTube, estou aguardando todos vocês lá e em breve essa entrevista vai ao ar na TV. Um beijo para vocês, Marcos, meu amigo, sucesso. Para você também, para todos nós, saúde, paz e que tudo dê certo, porque já deu. Amém. Já deu certo. Sucesso. Valeu, até mais. Obrigado. Obrigado.